150 em amor Eu estou com a arte Bebe a pente para no rock Qualquer beat não está arte Só que é folle para relax Qualquer beat não tem caro Gente, gente, gente Gente que escuta Para a rede está obvi Tem alguém que escuta Tem alguém que está jovem Gente que escuta Para a rede está obvi Tem alguém que escuta Tem alguém que está jovem Nas expo de hobby Minha caminha não está escode Sou tocando puta fode Comigo nunca pude Com a moda é minha old Nunca lembra-me pou de ti Tinha uma merda que não faze poli De que hoje eu esqueci Apenas mais o reality O povo sabe mancante a mídia Só está vivendo a vida street Toda passo é uma bota e sobe Minha roupa em cabaco não sobe Com minhas niggas na ponta e sobe Cada letra mais um lhe sobe Nunca que a foca só no refrão Esse é o que está de popão Não obstáculo mas é para troca O meu patrão nas expo é só Fazer rap mas com intenso Nos rap é motivação Cada passo não está evoluindo Cão foda do nosso que construi Então flabos niggas que é pés branda Galinha era ali quem é a morrada Todo dia nos está na batalha Nós com nós mano nunca está fadha Nunca está troca real para nada Pode contar com minhas jogadas Estou com bota e fim da unha praga Se falta remo o barco cata anda Sem gasolho o carro só está branda Cabo exclui quem se quebra o brada Mal que passam sabe el ta passa Cuida dos passos pensa eu avanço Cabo esquece semanas de infância Rebobina tempo só lembranças Rebobina tempo só lembranças Gente púskuta Paredes ta obi Tenga alguén ta escuta Tenga alguén ta jobi Gente púskuta Paredes ta obi Tenga alguén ta escuta Tenga alguén ta jobi Aztec on the beat Tenga alguén Oreos ta jobis ensor Banho Ya Cad Canadians Ring Sempre na trape ou nega odile Chia que ela que não fazia, nega na steel Bad booty, nega que não fazia Estou lendo a moca só bad, bad Tô a banha, nega, rockstar africano na vida Busta da mita, nega, botega, eu com um shorty Busta da muda, muda, eu pa bo Isso é a banha, bad, nega, fantasia, que disse na obra Fãn que tá trazia, na nega, desce de onde? Tem isso votado em que pega no nega Pena um bicho que vale a vida Não vou sempre pague na briga Pramedim noன, pode não acreditar urna garressed É, nega, desce de não te tratou Ninguém Jurev Chapa da saca, chapa da papama, chapa da saca, chapa da saca com n**** Me tá rodando com n****, real n**** Já você me caliga num pussinho Bad bitch Me só fala n****, caou bebê Me dá bala n****, na costa n****, n****, boi é caou me Uh, 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 bitch Yeah, 1750 n**** Trass, 10, 10 Uh, uh, bitch, n**** Brrrr Banig, banig Okay Yeah Minus na Baik 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 Legenda Adriana Zanotto